Oi gente, chegamos aqui no centro administrativo, ó, vocês podem entrar pelo fundo, pelo estacionamento para poder deixar as doações de vocês. É para colocar lá em cima, não é? Lá em cima. Não, é lá. Vou levar lá para dentro. Tem mais outra caixa ali dentro. Tem mais outra lá? Tem ali no banco. Vou pegar. Calma aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha, a mala está ali. Mala está aqui atrás, gente. Agora tem acompanhado, ó. Vamos lá. Espera aí. A mala vai levar também? Vai, a mala vai. Vai ficar a mala que está cheia de roupa. Eu coloquei roupa, organizei. Bora entrando, gente. Para deixar lá onde estão sendo colocadas as doações do povo do município de Trindade. Campanha lançada pelo prefeito Maiden Júnior através da Prefeitura Municipal. Aí, ó, gente, aqui, ó, fica tudo que vocês enviarem. Vocês vão... Ajude aqui o pessoal, nossos irmãos lá do sul do Brasil, ó, vamos encher isso aqui. Nós temos que lotar duas carretas, tá? O que vocês puderem ajudar, já está de bom tamanho. Como é o nome do senhor? Jorge. Seu Jorge, muito obrigada, viu? Eu estou fazendo um vídeo já para chamar o povo. Isso, chama o povo, explica a necessidade. Vamos ajudar lá. Ajuda. Não é importante isso. Vamos embora. Não é importante isso. Legenda Adriana Zanotto